Galera, estamos aqui no segundo episódio, mano, de SLRR, Street Legal Racing Red Slime. E o negócio é o seguinte, perdeu nossa Brasília, foi. O jogo deu uma crachada e eu perdi a Brasília, mas que bom, porque ela tava com 39 cavalos e não ia andar de jeito nenhum. Você que gosta da série, quer apoiar a série, já deixa seu joinha, se inscreve no canal pra gente tentar bater 900 mil seguidores, conto com vocês, beleza? E agora a gente vai lá atrás de um outro carro. Tô aqui com dois amantes de oficina, que é o Alfa e o meu amigo também, Hokage. Mano, um salve, Hokage, mano, um salve. É isso aí, mano, a coisa tá séria pro meu lado. A Brasília ultimamente não andou, entendeu? A Brasília não andou. A Y-Hullet, né? Mano, eu não consigo gostar, eu não sei nada daqueles motores, tá ligado? Eu dei mole. Não foi de cá, cara. Não foi de cá, cara. Caceta. Quanto, quanto? Vamos ver se o motor... Baratinho. Sem motor, tá sem motor. Tá sem motor, não dá não. Ó o golzinho G2 ali, ó. É, cadê o golzinho? Ó, já um. Ó o golzinho. Nossa, o golzinho tá caro. Uma areia. Uma areia. Uma areia. Que é mais... Ah, onde tem uma surpresa? Ah, lá em cima. Lá em cima. Ó o Del Rey. O Del Rey sempre me perseguindo, tá ligado? Automático, nossa, isso é automático. Não, sai fora. Sai fora, sai fora. É o Fuscão, 19 mil. E o fitinho, mano, que tem um valor singelo. Dá pra trabalhar, tá ligado? Aí, tá com o motor, Falece. Tá com o motor. Deixa eu ver se ele tá funcionando. Se ele vai funcionando. Ó, 58 cavalos. Tá funcionando. É, tá funcionando. Vamos dar uma olhada no que mais tem. Tem uma Brasília aqui também. Ô, Maicon, olha ali no canto ali. Nossa, um dojão, mano. Um dojão e um Vectra. Lindo, mano. Bicho, é bonito, né? Tá aí, 50 mil. Nossa, olha o preço. 54 mil. Ele tá completado também. Tá, aparentemente sim. 200 cavalos. 200 cavalos. Ó, olha o torque. Olha o torque disso aqui. É oitão, né, amigo? É oitão, né, amigo? É, ó. Ó, mas nós não estamos nessa realidade, tá ligado? Então, vamos pra cima do Fitinho 147. Vamos pro Fiazinha, Camila. Fiazinha, vamos pra ele. Informações. Ainda tem um chassi europeu. Essa versão é muito simples. Foi feita para ser um carro barato também. Tá, frente do Espacio. Beleza. Vamos que vamos. Aí. Tá aí. Tração traseira? Tração traseira. Tração traseira. Motorzinho dia. Tá ligado? Será que tá andando? Provavelmente. Provavelmente. Ó, sobrou um dinheiro. Já dá pra você meter um carburadorzinho melhor, um comando melhor. Não é? Vamos tirar esse carburador. É, dá pra lá ficar um tricado ele aí, hein. Dá pra mexer, né? Ó, tá. Vamos tirar aqui. Vamos lá. É, vai ter que trocar a admissão também. Vai ter que trocar. Provavelmente vai ter que trocar o carburador novo. Ah, não. Vamos ver o que dá pra gente colocar. Pra trocar o carburador. Vai ter que trocar o exaução mesmo. Pera aí. Ó, cuidado, Maico. Pra não comprar o errado, hein. É. Não, agora eu vou consciente. Eu vou consciente. Caramba, mano. Tem muita raça de... Aqui, ó. Tem que ver qual o... Coletor. Ó, Fiasa carburado. Fiasa MPI. Fiasa... Tem que ver qual carburador que você vai comprar, não? Tem que ver qual carburador que eu vou comprar. É. Problema é o botão carburador aqui que não... Não vai funcionar, tá ligado? Ó, Fiasa MPI. 165. Tá, pera aí. Vamos voltar lá. Eu tinha que trocar o coletor de admissão, né? É, tira admissão. Isso. Tira o comando. Eu também, mas já oé. Qual o comando? Comando de volta. Comando de volta. Mano... Tira a correia, né? É. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela. Ela direta. Ixi. Cara... Nossa cara chegou. Pera aí. Pera aí. Você quer na polinha? Não, na polinha não vai. É, vai o cabeçote. Vem o cabeçote inteiro. Aí, ó. Dá pra tirar... Dá pra trocar o cabeçote inteiro. Não, mas tem que dar pra trocar o... Comando de volta. Ah, dá. Aí, ó. Aí, ó. Comando de volta original aos mancal, né? Vamos lá. Precisa trocar, não, né? Precisa não. Tá. Comandos e mancal. Vamos ver o que dá pra gente colocar nesse carro aqui. Ai, mano. Tem que ser um melhorzinho, né? Já pra dar um gás. Tem um do ROG 1.4. Ó, o Fiasa. 286, 114. É esse? O original dele é qual? Esse já abre, já tem uma abertura maior. Já tem uma abertura maior. Ah, 300, ó. 314. Eu acho que o dele é esse aqui, ó. O original dele é esse aqui, ó. Sempre o mais barato. Fiasa. É 280, 107, né? Aqui, ó. 275, ó. Comando original. 1.0, tá vendo? Ah, não. Aquele ali é meio 300, né? É. Mas eu acho que o comando original é o mesmo, mano. Acho que não é não, né? Eu? Você acha que não? Aqui, ó. O original desse aí, esse aí, ó. Esse 280.7, né? Põe esse aí, 286, que vai dar uma vazãozinha melhor. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Dá uma conferida. Conferida. Olha lá, ó. É o do 1.0, falei com você? É o do 1.0. Eu já vi muito comando original. Mano, ni carro também tem, assim, os comandos original e o carro turbo, tá ligado? Como comando de 1.0. É justamente pra quebrar, tá ligado? Só pra quebrar. Peraí, peraí. Foi mal. Eu entrei na loja de carro. Pô, mano. Então vou botar uma vazãozinha melhor, né? Aqui, ó. Isso. Vamos lá. Vamos trabalhar nesse fitinho, mano. Eita, trabalho de... Volta no original lá, pra nós dar uma aliada. Aqui, ó. Fiasa 1000. Fiasa 1000. Então, ó. 2.7.2, ó. Não, pôr um... Ou esse 2.7.6 aí, ou aquele 2.8.0, ué. Põe o 2.8.0. Vamos botar o 2.8.0, tá. O que mais que eu tenho que comprar? Carburador e admissão. Admissão. Vamos dar uma olhada aqui qual que vai ser. Aqui, ó. Esse aqui é o carburador pro meu, pra nós ver qual admissão que nós vamos ter que comprar. Eu tenho que comprar um carburador pro mesmo? É, que a gente vai ver a admissão que nós vamos ter que comprar pra pôr lá, ó. Peraí. Senão, né, compra a admissão e o carburador que tem lá não vai dar na admissão. Entendeu? Sai, que bonitinho. O que é o outro? É, eu já tô caçando coisa que não é... Coletor de admissão. Tá vendo? Viu? Mano, vai ser sinistro mexer nesse carro, hein. Compa o carburador primeiro, que aí nós vê se ele dá na admissão original, lá, ó. É, você tem coletor aí de admissão. É. Não dá errado. Vamos botar um de dojão? Ó, peraí, peraí. Não dá pra botar injeção, não? Dá, mas você vai gastar muito dinheiro agora. É, né? Aí você já vai ter que comprar admissão, filtro, ó. Admissão, é, flauta dos bicos. Dá pra colocar esse aqui? Será? Ó. Não, esse aí é só o filtro. Ah, esse é só o filtro. Tipo do carburador, né? Uhum. Não, mano, vai ser o original mesmo, vai ter muito o que fazer, não. Não, mas aí você tá na admissão. Volta aí. Aqui, ó. Isso é um carburador, ó. Filtro. Não, esse é filtro. Fias é carburador. Então, mas esse é só o filtro, que vai em cima do carburador. Tá. Então, onde que eu vou? Carburação em... Aí... Ah, tá. Agora eu entendi o que você falou. Entendeu? Entendi. Caramba, é caro isso aqui. Ah, mas esse aí é quadrigético, quer dizer? Pera aí, deixa eu ver o que tem pra nós aqui. Carburador Fiasa. Aí, ó. É esse que nós tá. Ó, aqui a flauta. Esse aí é pra por ele injetar. Vai pra frente. Deixa eu ver. Pode ir. Pelo Fiasa, vai estar lá pelo Fiasa, lá. É só tá tendo esse aqui. Corpo da injeção GM 275. Será que eu coloco, dá pra colocar ele? Acho que não vai dar não. Vamos tentar. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Testezinho básico. Pera aí. Ficou de mistão comigo? É. É, vai não. Não vai. Deixa eu vender esse trem. Não, vou vender todas as peças. Não tá doido? Pô, o comando dá, viu isso? Pô, o comando, Cris Cabrador. Só pra ver o que vai dar. O comando que você comprou? Ó, 280. Ah, é, ó. Ele já, aí. Um pouco maior, tá ligado? Já é alguma coisa. Vou vender esse aqui. 250. Vender esse aqui pro 250. Tá bom. Aí, já colocamos o comando de válvula, pô. Tá bom. Dá pra ser no Dina pra nós ver. Hã? Pra ser no Dina pra nós ver. Vai dar Dina não. Vai ter que ser rua mesmo. Por quê? Deixa eu ver aqui. Ah, mano. Pera aí. Informações. Aí, ó. 61, pô. 61 cavalo. Ele tava com quanto? Ele tava com 59. Eu acho. Eu tô falando merda também. Deixa eu ver. Ó. Ó. Que isso? Olha que ronk maneiro. Tá bom. O que que eu vou fazer agora? Vamos pra rua. Vamos pra rua, testa o bicho, bora. Vai pra rua. Vai pra rua. Tá bonitinho, Fih. Tá bonitinho. Tá. Tá feio não. Mexemos, mexemos, mexemos. O que que nós fez? Nada. Não, mentira. Colocamos o comando de válvula, né? Pra não falar aqui. Colocamos o comando de válvula. Pra pôr ele em gestão. Vamos lá no chutoco. Cadê chutoco? Eu quero ir no chutoco só pra ver quantos quilômetros por hora tá pegando. Ó, ronk da nave. Ó. Tá fritando, Fih. Mano, tá andando mais. O que? Ó, tá pegando 158. Ai, vai bater. Ah, eu não fiz isso. Basta tudo? Massa, regaça. Nossa. Vamos voltar pra garagem. É esse pneuzinho, pini. É. Nós podíamos investir no pneu, né? Pneu igual de moto, cara. Não é. E tá a tração traseira, mano. Não tá lixando de frente. Eu vi lixando. Não, ele tá lixando a dianteira. Ele lixou a dianteira. Tira esse pneu velho daqui. Isso é o quê? Um 13, um 4, 5. Vou tirar as rodas pra cá. As rodas também é finurinha. Ah, vou tirar tudo aqui logo de uma vez. Deixar bonitinho, né, mano? Eita, que foi isso aqui que eu tirei? Isso. Beleza. Tá vendo isso tudo aí? É. Falar as rodinhas 15 aí mais larguinhas. O bom é que a gente tá com tempo pra gente ir lá e ver como é que vai funcionar. Cadê a suspensão? 4, 15. Vamos ver se nós achamos uma rodinha da Fiat, mano? Do estilo? O que que você acha? Do estilo do Uninho também, fica da hora. É, o do Uninho. Do Alfa Romeo. É, de Alfa Romeo. É, é do Uno ali. É mesmo. Esse é do Uno. Essa rola é feia. É feia. Fia de lá, né? Ó. O que que eu deu? Ó, mano, eu vou falar com a opção. As BBSzinha fica bonita, mas BBS nesse carro vai ficar sinistro. Ó, 15 por 15 isso aqui é taluda. Isso é taludaço. Pô, mano. Mano, tem tanta opção de carro, de roda, de coisa nesse jogo. Aí, ó, vou botar essa aqui, ó. Aí, ó. 4 dessa. É, o preço. É, o 82, vi. O preço bom. Agora vamos em pneus. Vamos em pneus em 15. Pneus em 15. Vamos dar uma olhada nos pneus que tem. O carro já vai ficar bonzinho, eu acho, mano. Ô, ele tá muito mais espertinho do que o... Aí, vai ser esse 880, você tá doido. Não, calmou, pô, calmou. Pra que isso tudo? Calmou, cara. Calmou, cara. Caramba, esse pneu, velho, cara da miséria. Aqui, ó. Esse. Não. Esse aqui ainda tá com o composto muito grosso. Um pouquinho mais fininho, um pouquinho mais fininho. Ó o goodiazão aqui, ó. Do 123 reais. Eu não acho que vai ser esse goodia aqui mesmo. Nossa, mas essa tala amarela é feia, velho. Que demais. Aqui, ó, 123. É um perfil maior, né? O que vocês acham? Demorou? Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Nem muito o que fazer, não, filho. Mano, colocamos o comando de válvula no carro. Vamos colocar uns pneuzinhos melhorzinhos, tá ligado? Umas rodinhas maneiras. Aí, ó. Aí. Olha como é que ficou bonitinho, velho. Ah, falta só dar uma baixadinha, Zaca. Falta. Mas se eu baixar, mano, aqui baixar, mexe com suspensão esses bagulhos, tá ligado? Ah, tá. Deixa eu ver um acerto aqui, deixa eu ver. Pera aí. Aqui. Não, isso é pressão do... Amortecedor. Amortecedor? Não. Acho que é, né, não? Não. É freio, pera aí. Foi naquela negócio aqui, só na cara do carro. Ah, é. Melhor, né? Ah, vou ter que colocar a outra mola. Essa aqui não vai... Essa aqui é mola simples. Não. Tá ligado? Não deixa assim. Vamos lá. Tá bonitinho, mano. Tá bonitinho. Tá feio, não? Vamos tacar a pintura. Vamos tacar a pintura nele? Amarelo? Não, amarelo não, não é amarelo não. Amarelo não, pô. Como é que eu tiro esse amarelo? Ah, tá. Olha só o azulzão aí. É, esse é o azul que eu tô caçando. Azul acho que as duas... Ah, tá parecendo o Brasil. Tá muito morto, viu? Vou botar a placa preta. Vou botar a porta preta, igual do UMP. Deixa arder. Vou botar a placa preta. Vai ser tudo pra trás, acho. É, aí. Aí, ó. Vai, trouxa. Vou botar o capu também, já que nós estamos aqui. Aí, ó. Aí. Não, não, não. Não. Só estamos. Só estamos. Agora é a chapa. Agora querendo ver o seu sertão azul de novo. Agora é a chapa do azul de novo. Aí, pera aí. Meu Deus. Tem que me dar o cartucho de novo. Agora ficou, achei o azul mais bonito ainda. Aí. Um zulão, um celeste. Aí, ó. Ficou bom. Pronto. Não se mexa mais. Não se mexa. Tá bom. Vamos salvar. Tá salvo. Isso. Salvou. Agora, mano, que hora que é essa? Três horas da tarde. Vamos, vamos... Aí, nove horas da noite, tá na hora do racha. Do racha. Vamos pro racha agora. Quero nem saber, filho. Vamos de noitão. Ver se o bicho tá andando. Tem nem farol. Ah, tudo que deu. Vamos pra corrida, já direto? Primeiro racha dele. Hã? Vai direto. Caramba, mano. Ele tá gostosinho, viu? Hã? Ó, dá pau nos caras lá, cara. Vamos dar pau. Já aparece um dojão, meu. Eu tô por aí. Você é direto, meu. Apareceu um dojão. Vai ser sacanagem. Nossa, aí o freio, ele vai direto. Eu não sei qual que é a corrida certa. Se é a da bandeira ou se é a verde. Então, vamos ver agora. Na prática. Eeeh. Eeeh. Mano. Oh, o pneuzinho do bicho tá bruto. Tá grudando. Tá grudando. Peguei a rodovia no lado errado. Ah. Aí, cheguei. Cheguei. O quarto carro chegou, bralho. E é azul também. Uh. Cheguei, rapaziada. E aí? Aí, eu acho que é a chegada. Ah, é. Uh. A lega era a chegada. É a chegada. Era a chegada. Mano, ele tá com um giro bonzaço, mano. Tá tomando. Hã? Ah, eu não tô entendendo porque que ele é automático. Ele tá automático. Opa. Aí, ele tá bom. Cheguei atrapalhando os outros. Correr. Bota correr. Deixa eu ver. Trigésimo nono lugar. Mil conto. Ele tá com o gurgel, mano. Ah, vou passar por cima desse cara. Você me desculpa, meu parceiro. Mas eu tô de... Eu tô de fichinho, bag. Nossa senhora. Olha o gurgelzão. Piedão. Ah, ficou pra trás, irmão. Olha. Aqui é o bag. Aqui é o braia, rapaz. É só pra mim ou tá piscando? Tá piscando também. Aí, ó. A primeira. A primeira de muitas. Uai. Já levou a primeira. Já levei a primeira, fi. A primeira já foi de base. Aí, ó. E o win the race. Ah, você viu escutando? Win the race. Igual do de antigamente. Top demais. Microsoft ganhou contra Sérgio Niget. Ganhamos um ponto de prestígio. Vamos mais um. Vamos fazer dinheiro, né, mano? Agora eu vou pegar o 37. Tem que não desligar o farol? Deixa eu ver. Tem. Aí. Tá dando. Tá passando. Por que que o meu carro não tá opção de controle? Não, eu quero redefinir nada, não. Porque tá parecendo que esse carro tá automático, mano. Não é possível. Não tem. Não é possível. É isso que eu falo. Olha o golzinho ali. Passando. O Uno. Passou o Uno. O golzinho ali, você viu? Eu vi. Achei de Opala um parado. Achei de Opala. Eu marquisei só falando o que ele consegue. É. De Opala um parado não. O Gugelzinho tá valendo. De Opala não. Ó. Tem outro Gugel. Tem um Fusca. Trigésimo oitavo. Bora de Fusca. Vem, Fusquinha. Olha. Cai pra dentro, Fusquinha. É 1.600, né? Lembrei agora. Tem 1.300 também. Tem. Acho que tem 1.300. Aí, Júlio. Foi mal. É 1.300. Vai dar. Ó, mano. Esse Comandinho de Válvula deu bom pra caramba. Hã? Sobe na Válvula é bom. O carro gira mais e sobe mais rápido que o vinho. Vem com o farol. Achei é porque tá sem farol aí. Tá dando um... É. Tá dando um... Não, ele tá com farol, pô. Olha lá. Ah, tá com farol. Eu só quebrei um. Só tem um quebrado. Ah, levamos. Eu acho que é alguma coisa de sombra que eu tenho que mexer. Ah, tá. Bacana, rapaziada. O das manobras tá comando. Chegar lá, eu vou ter que dar uma recuperada nesse carro. O motor D, tá? Vai, vai. Vai abrir o D. O motor D dessa. Ó. É alguma coisa com sombra, mano. É isso mesmo. Ih, vou bater no Opala. O Opala. O Opala é um gevete aqui. Nem reparei. Ó, bora. Os dois é mil. Eu vou... Eu vou no trigésimo sétimo. Vou no trigésimo sétimo. Bora. Eu vou na manha, né, mano? Eu vou onde é que meu carro alcança. Quero ganhar dinheiro. O P3 tá brabo. Tá brabo, mano. O bicho tá dando um gás. Olha. Faltou esse aqui ser um pouquinho mais iluminado. Se olha só, se você puder dar uma clareada pra rapaziada, tá? Dá uma moral aí. Não, não, ó. Mais um pra conta. Vou fazer 17 segundos, um quarto de milha. Tá doido. Anda demais. Anda demais. 17 segundos. Você tá doido. Dando pau em gujão. Tu conta é lado. Fugendo as freguês. Vamos dar uma assistida. Vamos assistir, vamos assistir. Você é o time único, você viu? É, vamos assistir. Ó. Ó o Uno. Será que o Uno tá andando? Hã? Ih, deu ruim. Deu ruim. Você viu o tanto que ele tava andando? O Uno tá andando, filho. Tá. Eu queria mexer com o Uno. Ele fez 14, enquanto o outro fez 17. E você falou que o Chevette ia ganhar, né? Foi Chevette? Não. Foi não? Falei que era um Uno e um Chevette que eu tava ganhando. Olha como é que tá o motorzão pra fora do Fidinho. Toma, vamos ver o que que tem. Pra tomar um ar, pra esfriar. É muita ignorância. Aí, ó. Chegou dois carros. Uno e gol. Ih, o golzinho é gol. Ih, o golzinho é turbo. Bom, mas tá fritando aqui, ó. Tá fritando aqui ainda. Mas tá andando os dois, tá? Tá. O golzinho levou. Peraí, será que o golzinho é turbo? Provável, né? As rodinhas bonitinhas. Tanto que ele andou, filho. Não, né? Vamos ver quanto que ele fez. 14. E o outro fez 17. 17, 215. É, mano. Foi um negócio pra tu. A gente já ganhou um pouquinho. Eu vou correr aqui com o 25º. Ah, 1.600, Fusca. 1.600. Esse aqui é um Fusca 1.600 S. Aí eu vou no pau quebrando. Se eu perder, perdeu. Não sei nem o que que falou ali, não. É um Fusca, mano. É um Fusca. Uau! Ah, um comando de válvula fazendo efeito. Nossa, tá bom. Tchau, Fusca. Tchau, Fusquinha. Fica pra nós. Fala uma coisa pra tu. Foi bem acirrado. Foi. Essa aqui quase que nós ficou na berola. Hã? O Tiquinho dava merda. Mas o Tiquinho dava ruim. Ó, 16,167. Ele fez 16,815. Mais uma bicharia. Quer saber? Bora pra casa. Eu vou aí de bora pra casa com 32 contos. Mesmo que eu ganhei dinheiro pra caramba. Vamos dar uma olhada aqui. 5.900 contos. E o fitinho tá aí. Eu acho que... Vamos passar ele pra injetado agora. Vamos passar ele pra injetado? Bora? Bora. Ia ser maneiro. Rapaziada, no próximo episódio, vamos passar o fitinho pré-injetado. O bicho tá bomba. E espero que vocês estejam gostando desse jogo, desse vídeo. Eu tô curtindo demais. Vamos ver qual colocação que a gente tá. Vamos ver qual colocação que a gente tá na blacklist. 35. Rapaz. Ah, me respeita. Tá com 126 de prestígio. Que a gente não perdeu ainda, né? Já era pra ter 126. Já era pra gente tá por aqui, ó. Mas tá bom. A gente tá pegando um cara de cada vez. O prestígio tá subindo. É isso que é a ideia. É chegar lá em cima. O pau quebrando. Gustavo da arrancada. João Jailson da mecânica. Olha o nome dos caras. O menino da arrancada. Jefferson Massa. Deu o mínimo. Ele mete massa no carro pra caramba. Thomas Turbo. Olha o nome dele. Thomas Turbo é foda. É, ó. Emerson Piquet. É. Ó. Sérgio Nighthide. É. Os caras, viu. Cabuloso. É nóis, rapaziada. Deixa teu joinha. Se inscreve no canal. Terceiro episódio disso aqui. Vai dar bom. É nóis. Valeu.